Desde a última terça-feira, dia 9 de março, a Prefeitura de Caxias, por meio da coordenação de regularização fundiária, está realizando a entrega de títulos de propriedade para os moradores da Vila Esperança. A comunidade existe há mais de 20 anos e os moradores ainda viviam a insegurança de alguém reivindicar o terreno. Mas com a regularização realizada pela Prefeitura, agora eles são considerados os verdadeiros proprietários. Ao todo, 182 famílias vão receber os títulos de propriedade e assim serão consideradas, de fato e de direito, donas dos locais onde vivem. Estou feliz porque cheguei aqui e não tinha, e agora tem um lugar para morar. Os moradores estão conseguindo transformar em realidade um sonho de muitos anos. É continuar trabalhando. Começamos pela Vila Esperança, pela Soledade. Uma área que nós tivemos atuação grande e forte como vereador, uma área que a gente tem uma paixão específica por lá. Uma cidade toda de Caxias será beneficiada. Nós iremos trabalhar em todos os bairros para que a cidade possa estar regularizada no que tange à documentação. Seu Sebastião dos Santos afirma que o momento é de realização. Quando a gente veio para cá não tinha documento nenhum. Aí tem documento é da gente, ninguém, quem manda é a gente mesmo. E o outro não manda, quem manda é a gente mesmo.